A Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de sete planetas e três são muito parecidos com a Terra. Se você está cansado das notícias aqui da Terra, aperte os cintos. Telescópios instalados em cinco países e no espaço observaram planetas que ficam há 39 anos-luz do Sistema Solar. Um grupo internacional de astrônomos descobriu, com a ajuda da NASA, que esses sete exoplanetas, planetas que ficam fora do nosso Sistema Solar, orbitam bem perto da estrela Anã, chamada de TRAPPIST-1, que é bem menor que o nosso Sol. Eles são rochosos como a Terra, foram batizados com letras de B a H e têm temperaturas que variam de 0 a 100 graus centígrados. Os três mais próximos de TRAPPIST-1 são quentes demais. O mais distante é gelado. Os cientistas concentram as atenções em três exoplanetas, E, F e G. Neles, as temperaturas são bem mais parecidas com as da Terra e, por isso, podem ter água em estado líquido e até oceanos, condições essenciais para a vida. O astrônomo Thomas Urbuchen diz que não é uma questão de se, mas de quando encontraremos uma segunda Terra. O próximo passo da pesquisa é tentar confirmar a presença de água e de alguns elementos químicos que indiquem a presença de vida. Viajar até lá ainda é um sonho distante, mas saber que a nossa vizinhança pode nos servir de abrigo é mais uma esperança para manter viva a nossa espécie. Aplausos 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 Aplausos